Eu vim ao Japão para estabelecer aquilo que foi estabelecido há muito tempo das relações entre o Brasil e o Japão, relações estas que derivam em primeiro lugar da grande migração japonesa para o Brasil. Há milhares ou milhões quase de japoneses que foram ao Brasil que fizeram ajudar o crescimento do nosso país. E ao vir ao Japão, e vejam que eu estou vindo ao Japão praticamente menos de dois meses depois da minha efetivação como presidente da República, para revelar a importância da relação do Japão com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto